Traiu a sua mãe? Traiu a minha irmã? É Judas! Você sabe quem é Judas? Eu não tenho que ir! Eu não me socorro! Eu não! Eu não! Quando eu moro no povo, você serve as suas filhas dentro do cais e não vai ser um moleque de rua! Você me paga! Judas! Judas! Vai! Vai a pé mesmo! De preferência se rastejando que nem uma cobra com a cara na sarjeta que é o teu lugar! Judas! Foi o que você disse? Camila, pelo amor de Deus! Judas! Já me disse pra me chamar desse jeito? Judas! Você já esqueceu o que aconteceu, garota? Judas! Falso amigo! Traidor! Eu vou te matar! De nada! Deve ter a minha mulher! Não! Não! Por favor! Para! Para! Para com a escuridão! Por favor! E por causa desse casamento que todo mundo sabe que foi arranjado? Sua cretina não falou a nós nenhuma palavra! Judas! Cala a boca! Judas! Judas! Traidora de mãe! É isso, dona! Pelo amor de Deus! Eu vou acabar com você! Você vai acabar com você mesmo! Cai fora daqui, Iris! Desgraçada mesmo! Infeliz! Fora daqui, Iris! Você quase me fez perder meu bebê e agora cheguei com essa cara de pau! Sai daqui! Não vai adiantar de nada mesmo! Você vai perder o bebê de qualquer maneira! Você não vai ter esse filho nunca! Tira essa boca daqui!